E aí, irmão! E agora? E agora? David, Mustang, se achando... Filma a roda de trás, filma a roda de trás! Tá bom! Filma a roda de trás, filma! Deixa eu mais pra frente, pra ver a roda de trás. Não dá uma... Tá vendo? Tá vendo? Doidão! Doidão! Vai lá, maluco! Bestalhado! Vai, amor! Vai! Vai lá, maluco! Vai lá, maluco! Vai lá, maluco! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai lá, maluco! Pode ver! Só ver, né?